Antes, nós vamos botar na bronca. Moradores do Tijucal, aqui na capital, eles cobram a implantação de uma faixa elevada na avenida Doutor Meirelles. Vamos conferir. A faixa de pedestre aqui na Doutor Meirelles, aqui, ó, onde teve uma morte esses dias atrás. Ninguém respeita a faixa. Estamos pedindo, solicitando uma faixa, uma faixa pedestre elevada ou semáfora inteligente aqui, porque temos a escola aqui, ao lado aqui, que é assim o galpão ao fundo e a faixa aqui. Estão pedindo a lombada eletrônica, lombada eletrônica, o pardal ou semáfora, ou então a faixa elevada aqui, porque é muito acidente, muito atropelamento. Já teve mortes aqui, não foi uma ou duas vezes. E nós já recebemos solicitação dessa avenida. Não sei se desse mesmo local aí. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, esclareceu que a implantação depende de uma vistoria técnica do setor de engenharia, que deve considerar o fluxo no local e o impacto do redutor na via. Porém, ressalta que, diante da demanda, a pasta enviará uma equipe para fazer uma vistoria, realizar uma vistoria e um estudo técnico aí no local. Feito? Vamos para o intervalo e a gente volta. E aí E aí E aí E aí